Bom dia, crianças. Tudo bem? Vamos lá? Nossa aula de hoje de português. Hoje é dia 9 de julho de 2020, quinta-feira, tá? Hoje nós vamos rever aí um pouquinho sobre o substantivo coletivo, tá? Nossa aula é bem pequenininha, hoje eu vou explicar o que eu quero que vocês façam. Então, eu creio que vocês já copiaram o cabeçalho, pulem uma linha do cabeçalho e copiem o exercício número 1. O exercício número 1, ele fala assim. Forme duas frases com as palavras abaixo na sua forma de substantivo coletivo. Lembrando que o substantivo coletivo é aquele que forma um conjunto de coisas da mesma espécie, tá? Então, eu quero que vocês copiem aí o número 1. Aí vocês vão pular uma linha, vão copiar as palavrinhas. Matilha e campo. Matilha é o coletivo de cães, tá? Então, vocês vão formar pra mim uma frase com as duas palavrinhas. Com a palavrinha matilha e com a palavrinha campo. Crianças, lembrando-se, quando vamos iniciar a frase, usamos letra maiúscula, tá bom? Aí vocês formaram essa primeira frase. Então, vocês vão pular uma linha e vão copiar aí. Molho e guardado, tá? Lembrando-se que molho é o coletivo de chaves, tá? O molho de chaves. Então, eu quero que vocês formem a segunda frase pra mim, pulando uma linha, com as palavrinhas. Molho, no sentido do substantivo coletivo, de chaves e guardado, tá bom? Então, usem a criatividade de vocês aí, façam bem legal, que eu quero ver de todo mundo. E eu sei que todo mundo é capaz de formar frases bem interessantes, tá? Um beijo pra vocês. Até amanhã.